Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora a nossa aula 3 de língua portuguesa. Eu sou a professora Cinthia Marques e vou acompanhar vocês na nossa aula de hoje. Vamos lá? O que é que nós vamos aprender na nossa aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as rimas. Vocês já ouviram falar sobre rima? Não? Ah, então nós vamos conversar um pouquinho e vocês vão descobrir o que são as rimas. Vamos lá? Para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês um poema que se chama Rima dos Bichos. Quem já ouviu falar? Já? Muito bem. Quem já sabe vai relembrar e quem nunca ouviu vai ouvir hoje comigo pela primeira vez. Quem escreveu esse poema foi Jairo Ávila e ele vai falar sobre vários bichos. Vamos descobrir quais são os bichos que estão aqui no nosso poema? Vou iniciar, tá certo? Vamos brincar com a rima para ver em que bicho vai dar. E a rima vai ser o bichos. Vamos começar a rimar. É rato que rima com gato. Leão que rima com cão. É poca que rima com porca. E a rima não para não. Javali vai rimar com jabuti. Rinocerante, rinoceronte, talvez com elefante. Tatu rimou com canguru. E a rima segue adiante. É ema que rima com hiena. Qual animal vai rimar com bode? Vamos rimar esquilo com grilo. E quem não rimar, que se sacode. Cavalo rima com galo. Gambá com tamanduá vai rimar. Paca vai rimar com vaca. Alguém tá afim de parar? Abelha rimou com ovelha. Leopardo rimou com veado. A brincadeira foi muito boa. Rimar foi bem engraçado. Então, o Jairo, quando ele traz a rima dos bichos, ele traz o nome de vários animais. E eu não sei se vocês perceberam que às vezes, quando a gente fala o nome de dois animaizinhos seguidos, tem um sonzinho engraçado. Como, por exemplo, rato e gato. Terminam com um sonzinho. Muito parecido. Já, já a gente vai ver isso mais a fundo. Tá certo, pessoal? Vamos continuar? Agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse texto que a gente acabou de ler. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês, tá certo? Vocês vão responder e aqui a gente vai ver se a gente consegue chegar na resposta correta. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos lá? A primeira perguntinha é Qual é o título do poema? Lá no começo, eu disse pra vocês que o nome era qual, gente? Rima dos bichos. Então, o título do nosso poema é Rima dos bichos. Isso mesmo. Agora, quem escreveu este poema? Ou seja, quem é o autor do poema? O nome da pessoa que escreveu este poema foi Jairo de Ávila, tá certo? Outra coisa. Sobre o que é que fala o nosso poema? Essa é fácil, não é, pessoal? Tenho certeza que vocês sabem. Sobre o que é que fala o nosso poema? Isso mesmo, sobre os bichos, não é? Nós vimos aí vários bichos, né? Que tem um nome que rima com o nome de outros animais. E a última, o poema fala o nome de vários bichos. Se você pudesse ser um desses bichos, qual vocês seriam? Eu queria ser o gato, ou melhor, a gata. E vocês? Queriam ser que animal? O rinoceronte? O leão? Muito bem. Vários animais, né? Vocês queriam ser. Agora, eu trouxe para vocês aqui alguns trechinhos do nosso poema Rima dos Bichos. E aqui, nós temos marcadinho de cores diferentes, aqui na verdade em vermelho, o nome de diferentes animais. Isso mesmo. Vamos olhar para cá. Aqui, nós temos escrito o nome Rato. Rato. Isso mesmo. E aqui, nós temos... Que nome escrito? Tentem ler. G-H-T-O-T-O. Gato. Aqui, nós temos Rato. Aqui, nós temos Gato. Tem um sonzinho parecido, não tem, pessoal? Vamos ver o nome de outros animais agora. Esse daqui. Leão. Leão. E este daqui. Vamos descobrir, ó. Cão. Leão. Cão. Tem um sonzinho parecido, não tem, pessoal? Tem sim. Leão. Cão. Né? Temos um som parecido. Vamos tentar com outras palavras agora. Vamos ver esta daqui. Aqui, nós temos Fó-Cá. Temos a palavra Fó-Cá. E vamos ver esta outra aqui do lado, que está em vermelho. Vamos ver que nome é este? Pó-Cá. 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 As duas terminam com a mesma sílaba, que é o Cá. Por isso, faz esse sonzinho parecido no final. Pó-Cá. Pó-Cá. Muito bem. Vamos agora ver esta daqui. A-B-L-A. A palavra é abelha. Agora, esta que está aqui do lado. Vamos ver que palavra é essa. O-V-L-A. A-B-L-A. O-V-L-A. Também tem um sonzinho parecido. Se a gente for olhar, a palavrinha abelha vai terminar com L-H. E a palavrinha ovelha também vai terminar com L-H. Por isso que faz esse sonzinho parecido. Abelha. Ovelha. Isso mesmo, pessoal. Então, tem vários animais aqui que quando colocamos o nome de um junto do nome do outro, faz um sonzinho parecido. Vamos ver só mais essas duas aqui. Que palavrinha é essa? Vamos lá. Cá-Vá-L-O. Temos escrito cavalo. E esta outra aqui. Cá-L-O. As duas terminam com o L-O, que vai fazer o L-O, né? E aqui vai dar esse sonzinho de cavalo, galo. Isso mesmo. Sabe o que é? Como é que a gente chama esse sonzinho parecido? Entre duas palavras, a gente chama de rima. Isso mesmo. Mas o que são as rimas, professora? Vamos ver agora. As rimas ocorrem quando duas palavras apresentam sons finais iguais ou parecidos. Então, quando a gente tem essas duas palavrinhas que fazem sonzinhos parecidos ou iguais, nós chamamos de rima. Nós temos alguns textos que causam esse sonzinho. Por exemplo, as cantigas. A gente já cantou várias músicas aqui. Que, por exemplo, a da borboletinha. Borboletinha está na cozinha. Então, faz esse sonzinho de borboletinha. Cozinha. Encontramos também nas parlendas. Que é como se fossem também, tem um ritmozinho, como se fossem umas cantigas. Encontramos nos poemas. Lembram o poema lá, rima dos bichos, que a gente viu lá no começo da nossa aula? Ele tem várias palavrinhas que rimam, não tem? Isso mesmo. Então, nos poemas, nós encontramos, podemos encontrar palavrinhas que rimam. Nas parlendas, nós também podemos encontrar palavrinhas que rimam. E nas cantigas, nós também podemos encontrar palavrinhas que rimam. Tá certo, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui, né, alguns nomes que nós encontramos lá na nossa cantiga. Tá certo? Lá no nosso poema. Para que a gente possa, ó, prestar mais atenção na escrita dessas palavras. Aqui eu tenho rato. Aqui eu tenho gato. As duas terminam com tó. Rá, tó. Gá, tó. Olha o sonzinho final, né, como é igual. Aqui nós temos abelha. E aqui nós temos ovelha. Abelha, abelha, ovelha, ovelha. As duas terminam com o lhá. Quando a gente coloca elas juntas, abelha, ovelha, né, a gente percebe que o sonzinho final é igual. Aqui nós temos foca. E a outra palavra é porca. 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 As duas terminam com a sílaba igual. Como é, gente? O cá. Muito bem. Presente em foca. Porca. Aqui nós temos paca e vaca. Pá, cá. Vá, cá. As duas terminam com o cá. Aqui nós temos leão e cão. Leão e cão. As duas palavrinhas vão, ó, ter um âm na sua escrita. E aqui, ó, rinoceronte e elefante. Terminam com o té do rinoceronte. Elefante. As duas têm a sílaba té ao final da sua escrita. Agora eu quero propor uma coisa bem legal pra vocês. Vamos lá? Ó, é um desafio. Eu trouxe alguns pedacinhos, né, das rimas, né, que nós encontramos. Na verdade, eu trouxe pra vocês alguns pedaços dos té. Na verdade, eu trouxe pra vocês extratos do texto, tá certo? Do poema que nós lemos. E vocês agora vão completar com uma palavrinha diferente. Por exemplo, vou explicar. É rato que rima com gato. Aí vocês vão dizer aí em casa. É rato que rima com... Não precisa ser bicho, tá certo? Pode ser qualquer outra palavra. Então, vamos começar? É rato que rima com gato. É rato que rima com... Sapato. Muito bem. Mato. Muito bem. Vamos tentar a próxima agora aqui embaixo. É leão que rima com cão. Presta atenção na palavrinha cão, tá certo? Vocês precisam pensar em outra palavrinha que tenha esse mesmo sonzinho final de cão. Combinado? Vamos lá. É leão que rima com cão. É leão que rima com... Caminhão. Muito bem. Coração também. Vamos para essa aqui agora. Eu estou vendo que vocês estão ficando craques em rima, hein? Estão acertando todas. Vamos lá. Agora é. Abelha rimou com ovelha. Abelha rimou com... Orelha. Muito bem. Vamos para essa daqui de baixo agora. Paca vai rimar com vaca. Presta atenção aqui na palavrinha vaca. Vai rimar com o quê? Vocês aqui vão me dizer agora. Vamos lá. Paca vai rimar com vaca. Paca vai rimar com... Maca. Muito bem. Macaca. Maca também. Não é? Então, eu já vi que vocês aprenderam direitinho o que é rima. E que vocês me disseram várias palavrinhas que rimam com outras palavras. Isso mesmo, né? Com o sonzinho dessas outras palavras. Agora, mais um desafio. Vamos lá, pessoal. Vamos encontrar outros animais que possuem o nome com o mesmo som final da imagem indicada? Que animalzinho é esse aqui? Tenho certeza que vocês sabem. Eu trouxe o nome dele aqui embaixo para ajudar. Tá certo? Esse animalzinho é qual, pessoal? O leão. Isso mesmo. Olha o nome leão escrito aqui embaixo. Nós vamos olhar para as outras imagens e vamos descobrir quais são os animais que possuem o nome que rime com o nome leão. Vamos lá? Que animal é esse aqui? O tubarão. Olha o nome tubarão. Tubarão. Olha o nome leão. Leão. Tubarão. Olha, os dois terminam com o um. Então, leão e tubarão. Quando a gente coloca essas duas palavrinhas juntas, elas possuem o mesmo sonzinho. Então, a gente chama isso de rima. Que elas rimam. Que animal é esse aqui, pessoal? Olha o nome dele aqui embaixo. Ó, ca-va-lo. Cavalo. É o cavalo. Então, vamos pronunciar agora. Cavalo. Leão. Produziu o mesmo sonzinho final, gente? Não, né? Então, cavalo e leão não rimam. A gente fala que não rima, porque o sonzinho final não é parecido e nem igual. Vamos para este animal aqui. Que animal é esse, pessoal? Olha o nome dele aqui embaixo. Cão. É um cão. Cão. Estão percebendo que o sonzinho final é igual? Isso mesmo. Então, a gente fala que essas palavras, né? A palavra leão e a palavra cão rimam. Eu tenho certeza que vocês acertaram todas aí de casa. Vamos continuar o nosso desafio. Que animalzinho é esse aqui, pessoal? Esquilo. Esquilo. E que animal é esse aqui? Estão prestando atenção no sonzinho final? De esquilo. Grilo. Os dois têm um sonzinho igual. Isso é causado pela escrita aqui, ó. Do lo de grilo e o lo de esquilo. Este animal aqui, quem sabe qual é? O jacaré. Isto mesmo. Ó. Esquilo. Jacaré. Não é igual não, né? O final. Então, a gente fala que não rima. E nem é parecido também. Vamos olhar esse aqui agora. Pato. Esquilo. Pato. Os dois terminam com o ó. Mas quando a gente fala esquilo. Pato. A gente tem um finalzinho só a letrinha ó. Iguais dessas duas palavras. Agora, vamos escrever o nome de alguns animais que encontramos no poema. Este animal aqui, como é o nome dele, pessoal? O rato. Muito bem. Qual é a primeira letrinha? O R depois. O A juntos fazem o Rá. Rá. Depois, para fazer o Tó. O T e o O. Muito bem. Juntos formam a palavra Rá. Tó. E que bicho é esse aqui? É o Gato. Não é? Muito bem. Como é que a gente escreve a palavra Gato? Começa com a letrinha G. E depois, o A para fazer o Gá. E o Tó? Como é que a gente faz? Igual a do Rato. O T e o O. Rá. Tó. O Gato. Agora, esses dois aqui. Que animal é esse? Abelha. Isso mesmo. Como é que eu escrevo A? Começa com A o nome da abelha. Abelha. Assim, pessoal. Abelha. E o próximo? Ovelha. Como é que eu escrevo ovelha? Vou mostrar para vocês. Ovelha. Olha o finalzinho de abelha e ovelha. São iguais. Isso mesmo. Resumindo tudo o que a gente conversou na nossa aula de hoje. Nós falamos sobre as rimas. Isso mesmo que ocorre quando duas palavras têm lições parecidas ou iguais. Eu tenho certeza que vocês aprenderam, pessoal. Nós nos vemos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Ok? Tchau, tchau.